Hoje vamos preparar o gru de carbonara do The Sims 3. Compramos o livro de receitas do The Sims e vamos fazer todas. Então já nos segue para não perder nenhuma. Ah, e depois de um dia longo e difícil tirando as escadas de piscina dos Sims, você merece esse prazo. Em uma frigideira grande em fogo médio, adicione o óleo. Depois de quente, adicione 250 gramas de bacon e cozinhe até ficar crocante. Mais ou menos 5 minutos e depois tire um pouco do óleo. Adicione então um dente de alho picado e reserve. Em uma tigela, coloque 3 ovos batidos. Uma xícara de queijo parmesão. Um quarto de xícara de creme de leite. E meia colher de chá de pimenta preta moída. Agora é só mexer. Nessa parte estão aparecendo aquelas mães clichês de filme, sabe? Meu filho, mas você tá fazendo pra escola? Cozinhe o macarrão espaguete, mas reduz o tempo de cozimento em 1 minuto. Reserve uma xícara de água do macarrão e em seguida escorra bem. Retorne à frigideira ao fogo médio. Uma vez quente, adicione o macarrão e a água que reservamos e depois adicione a mistura que havíamos feito. Agora mexe tudo isso aí. E pra servir é só colocar um queijinho por cima. Voilá! Expectativa versus realidade. Não ficou nada parecido, mas a gente tem que...